Barney e seus amigos Barney pode ser também amigo de você Muito bem, Barney Ha! Essa eu sei É a letra C, C de casa Muito bem, classe Agora vou ensinar um outro jeito de aprender o ABC Ouçam e cantem comigo A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Agora eu sei o ABC E vou cantar com você Barney! Seria maravilhoso cantar com você Certo, estão todos prontos? Nós estamos prontos sim Lá vamos lá Vamos lá, vamos lá A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Agora eu sei o ABC E vou cantar com você